Eu não sei de onde surgiu o desejo de trabalhar com rádio, mas eu sei o desejo de falar com as pessoas. Lá atrás, quase 30 anos atrás, e o rádio surgia como essa conversa. Eu me sinto mais livre, muito mais livre. Não tenho a exigência tão forte da imagem e de alguma forma eu me sinto mais próxima por isso, por não ter que todo dia estar passando por um ritual que não tem a ver comigo. Eu tenho mais a ver com isso, com despojamento, com cária limpa. Nesse papo aqui você mete a colher. E a gente tem tentado desmistificar algumas questões, trazer cada vez mais a voz das mulheres. É uma questão de representatividade mesmo. Já passamos dos 100 programas, são mais de 200 mulheres com quem a gente conversou. E agora já se vão 3 anos que eu estou aqui. Então eu estou diante do desejo realizado de estar dentro de uma conversa. Obrigado. Obrigado.